Música No dia nacional do guia de turismo, a Alerj realizou uma solenidade em homenagem a esses profissionais. Na cerimônia também foi concedida uma moção de aplausos para o Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, conhecido como referência na formação de guias. Os deputados Gustavo Tutuque e Adriana Baltazar foram os autores das 21 homenagens. Eles destacaram a importância do Estado como potência turística, tanto dentro do país como internacionalmente. O guia que tem a função fundamental para a cadeia do turismo, a função de estar na ponta, de receber o turista, de conduzir os turistas que visitam o nosso Estado. Então é importante a gente valorizar essa categoria, a gente poder qualificar cada vez mais para que o turista que chegue aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro tenha um atendimento de qualidade. Para um Estado com potencial turístico do Rio de Janeiro, e aí cada vez mais eu conheço formas de turismo diferentes, peculiares, que a gente não pensa no primeiro momento como fala de turismo, para todas essas ramificações do turismo, turismo religioso, turismo de experiência, turismo de casamentos, de eventos, são vários, precisa de capacitação, para que esse turista que venha viver essas experiências em cada uma dessas ramificações do turismo saia com uma boa impressão, recomende e volte. Gilson Fumaça é guia de turismo há quase 10 anos e atua em favelas do Rio de Janeiro. Ele, que é formado pelo Colégio Prado Júnior, relembrou como a instituição contribuiu para o seu desenvolvimento profissional e quais avanços a categoria ainda precisa alcançar. É o único colégio público que forma guias de turismo nas cidades do Rio de Janeiro. Então é um colégio de muita importância, hoje além dessa homenagem para os guias, é uma homenagem para o colégio e também alguns professores que também são guias de turismo e estão presentes para receber essa homenagem, porque é um momento de a gente se reconciliar, de se rever pós-pandemia e fazer com que a gente tenha esse encontro presencial e a gente trabalhe em conjunto para a melhoria do turismo dentro da cidade mesmo. O diretor adjunto do Colégio Prado Júnior, Wilson Ávila, citou as dificuldades enfrentadas pelo colégio ao longo dos últimos anos, mas também destacou a qualidade dos profissionais que saem formados do local. O colégio já contribuiu com o turismo no Rio de Janeiro há décadas. Anteriormente nós tínhamos um curso de ensino médio com segundo grau, há muitas décadas atrás, de turismo. Hoje nós temos um curso de pós-médio para quem já concluiu o ensino médio e provavelmente o Estado vai transformar esse curso em curso concomitante com o ensino médio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto